A Academia de Lei também vira uma realidade. Se me puder refrescar a memória rata, nós, a fracção, a chega de proponer um par de semana passada, com a academia de lei, de uma cooperação entre as universidades de Aruba, Corsal, St. Martins, para nós instruir o jurista para não chegar na habilidade de trazer o conceito de lei. Nós temos uma escariedade em terrenos na Rolanda, Corsal, Aruba, St. Martins, com a roupa antiga, por exemplo, na Aruba, nós estamos trabalhando com a lei de 1908, a lei de telecomunicação, imaginável, eu ainda estou trabalhando com a lei de 1908, com a lei que se eu pegar uma linha de dois cães, ainda vou começar a pedir um vergonha. Nós temos uma lei, por exemplo, de tratamento do exercício de medicina, com a ferramenta na Academia de Estatutos de 1879, que é uma lei muito antiga e não se sentia nada em prática, que é uma lei que me sugera me modelizar, mas o que acontece? Nós não temos o jurista suficiente para saber o que é técnica de trazer o conceito de lei. Então, você está falando que a roupa de lei é antiga e não tem o suficiente pessoas com a capacidade agora para ajudar, update e modernizar a lei aqui. Identificando isso aqui, e a boa experiência que nós temos, como que nós fazemos um curso para trazer o conceito de lei, e a maneira que você está falando que a roupa de lei, o conceito de lei é apresentada em lei de iniciativa, amenda, etc. Mas nós temos a ideia de que nós temos a Academia de Lei, que é a roupa de Marcoso, de cooperação conjunto, para nos instruir juristas que estão interessados em isso aqui, para não ter as técnicas que nós temos, para assim nós temos que modernizar a lei, e nós temos que fazer a lei de benefício do nosso povo o mais lixo possível. Na Holanda, nós temos a Academia de Lei, mas a Academia que não tem, está a roupa de roupa selectiva, na quem é a turma, desde como aluno, fora de assim, o curso que nós temos na Holanda, está demasiado especializado, comparado com a necessidade que nós temos para a roupa.